Queres emagrecer de uma forma saudável ou por outra, tirar sua barriga que chega em primeiro lugar todo o sítio onde vais? A de Fiberi, a de Fiberi, você toma, vai tirar a barriga que você tem e vai ficar fit, né? De uma forma saudável, a venda, a de Fiberi. Você quer parar de sofrer com a ejaculação precoce e impotência sexual? Nós temos a solução para isso. A G-Cera é um suplemento 100% natural de célula tronco que contém mais de 25 vitaminas. É um produto de regeneração, replicação, rejuvenescimento e restauração das células tronco. Para além de combater a ejaculação precoce e impotência sexual, a G-Cera vai te ajudar a prevenir assim como tratar mais de 100 doenças. É um suplemento com milhares de clientes satisfeitos a nível mundial. Para mais informações ou adquirir o nosso suplemento, contacte-nos pelo seguinte WhatsApp 87 83 82 659. Fazemos entregas para Maputo e Matola e enviamos para todo o país um aportador diário. Até que você não vota, você está a fazer política. E você, por não votar, está a beneficiar a Frelimo, que é o partido que supostamente não votaria se fosse votar. E logo, você está a prejudicar a oposição. Por quê? Porque até a manobra para a fraude está facilitada. Quando o número dos que votaram na oposição são poucos, é fácil você falsificar ou fraudar uma eleição. Então, eu acho que nós como sociedade temos que passar a refletir em termos disso. Aqui, não está em causa você gostar ou deixar de gostar. Está em causa você compreender que votar é um direito de cidadania. Como cidadão, como moçambicano, que tem direito de votar e que se recenseou para votar, você precisa de se fazer. Ainda que você tenha a convicção de que o seu voto será roubado, mas você terá exteriorizado e terá a sua desaprovação a quem está a governar e teria manifestado o seu apoio a um determinado partido que está na oposição e possibilitar que esse partido esteja numa situação de vantagem e até certa forma dificultar a manobra da fraude. Então, as abstenções são sim parte principal de facilitação da fraude. Hoje quero falar com você sobre algo muito importante, a nossa participação nas eleições. Albino Mangene, uma voz respeitada em nossa comunidade, tem um conselho crucial para todos que não estão satisfeitos com a governação do partido Frelimo. Ele nos incentiva a fazer o recenseamento eleitoral. Mas você sabe por que isso é tão importante? O recenseamento eleitoral é o primeiro passo para você poder votar. Sem ele você não pode exercer seu direito de escolher quem vai governar nosso país. Mandene destaca que se estamos insatisfeitos com a maneira como o partido Frelimo tem conduzido o país, a melhor maneira de mudar isso é através do voto. Imagine o poder que temos em nossas mãos. Cada voto conta e juntos podemos fazer uma grande diferença. A oposição precisa do nosso apoio para trazer novas ideias e mudanças que beneficiem a todos. Mas para isso precisamos estar prontos. E estar pronto significa estar recenseado. Você já se perguntou como seria viver em um país onde nossas vozes são ouvidas e nossas necessidades são atendidas? Esse é o futuro que podemos construir, mas só se tomarmos uma atitude agora. Não adianta só reclamar ou esperar que outros façam algo. A mudança começa com cada um de nós. Mandene acredita que um grande número de eleitores pode realmente tirar o partido Frelimo do poder, se essa for a vontade da maioria. Mas isso só é possível se todos fizermos nossa parte. Por isso, ele nos encoraja a não perdermos tempo e a fazermos o recenseamento eleitoral o quanto antes. O processo é simples e rápido. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Vá até o posto de recenseamento mais próximo, leve seus documentos e garanta que seu nome estará na lista de eleitores. É um pequeno esforço que pode trazer grandes mudanças. Pense nas próximas gerações, nos nossos filhos e netos. Que tipo de país queremos deixar para eles? Um país onde a democracia é forte e onde os governantes realmente trabalham para o bem de todos. Esse é o sonho que podemos realizar juntos. Então, se você não está satisfeito com o partido Frelimo, ou mesmo se você quer apenas exercer seu direito de cidadão, siga o conselho de Albino Mandene. Faça o recenseamento eleitoral. Participe ativamente do processo democrático. Seu voto é sua voz. Use-o para fazer a diferença. Vamos juntos construir um futuro melhor para todos nós. O primeiro passo é o recenseamento. Vamos lá? Esse suplemento trata doenças como diabetes, cancro, repito, diabetes, cancro, AVC, hemoroide, problemas de fígado, pulmões, para quem tem enxaqueca, problemas de coluna, para quem tem problemas de pele, acne. ajuda, melhora a circulação sanguínea, anemia, gastrite, sonosite, infertilidade, infertilidade masculina e feminina. Para quem nunca teve filho, está aqui. Esse suplemento vai ajudar a engravidar. Para quem já teve filho, ficou muito tempo, 8, 10 anos e não está conseguindo engravidar, está aqui este suplemento. Este suplemento, a G-Cera. A G-Cera é um suplemento feito na base de troncos de fruta, suplemento 100% natural, sem efeitos colaterais. Este suplemento que eu estou aqui a pegar, eu estou a pegar saúde nas mãos. Previne e trata mais de 130 doenças. Estou a repetir, previne e trata. Para quem não tem, pode tomar. Para fortificar as células de imunidade. Para quem tem a doença, esse suplemento trata. Saúde em primeiro lugar. E saúde não tem preço. Olha que rejuvenesce. E também trata problemas de pele, acne. Venha comprar. A desver diferença a acontecer na sua vida, na sua saúde. Você quer parar de sofrer com a ejaculação precoce e impotência sexual? Nós temos a solução para isso. A G-Cera é um suplemento 100% natural de célula tronco, que contém mais de 25 vitaminas. É um produto de regeneração, replicação, rejuvenescimento e restauração das células tronco. Para além de combater a ejaculação precoce e impotência sexual, a G-Cera vai te ajudar a prevenir assim como tratar mais de 100 doenças. É um suplemento com milhares de clientes satisfeitos a nível mundial. Para mais informações ou adquirir o nosso suplemento, contacte-nos pelo seguinte WhatsApp. 87 83 82 659 Fazemos entregas para Maputo e Matola. Enviamos para todo o país um aportador diário. Queres emagrecer de uma forma saudável ou por outra? Tirar sua barriga que chega em primeiro lugar todo o sítio onde vais? A de Fiberi. A de Fiberi. Você toma, vai tirar a barriga que você tem e vai ficar fit, né? De uma forma saudável. A venda. A de Fiberi. A de Fiberi. O.